Numa live nas redes sociais, o governador Ronaldo Caiado afirmou ter ido até a região da 44 em Goiânia e disse ter visto uma grande movimentação de pessoas. Por isso, ele pediu para que os goianos mantenham o isolamento social e evitem a propagação do coronavírus. A live foi transmitida nas redes sociais do governador e também na programação da TV Brasil Central. O governador Ronaldo Caiado respondeu a perguntas sobre os temas saúde, educação, segurança e empregos. O estado de Goiás foi um dos primeiros a adotar o isolamento social desde o início da pandemia do novo coronavírus no Brasil, em março. De acordo com o governador, essas medidas fizeram com que o estado ganhasse tempo para a construção de UTIs e uma estrutura suficiente para atender a demanda hospitalar. Neste período, foram construídos sete hospitais de campanha e 792 leitos de UTI. Então, quando nós estendemos o tempo, nós passamos a ter a chance real de poder fazer com que as pessoas pudessem ter os hospitais estruturados em várias regiões do estado e, ao mesmo tempo, nós fizemos com que as pessoas pudessem também ser atendidas dignamente. Que o tempo para nós foi primordial, ele foi fundamental. Se hoje nós temos menores percentuais de óbito, se hoje nós temos o Goiânio sendo atendido em todas as macro-regiões, é porque, graças a Deus, nós tivemos a firmeza de fazer com que tivesse isolamento no mês de março. A live também contou com a participação dos internautas que enviaram perguntas. O governador foi questionado a respeito de eventos e sobre o retorno das atividades escolares. A minha posição é, chegada a vacina, aí sim vamos retornar às nossas atividades, que são atividades indiscutíveis, que vai ter aglomeração. Como é que você vai soltar as crianças da sala de aula para um recreio e vai dizer que todas vão ficar distantes? Nesta semana, o governador esteve na região da 44 e viu uma grande movimentação de pessoas por lá. Caiado pediu para que os goianos reforcem as medidas de segurança e, se possível, mantenham o isolamento social. Eu quero pedir a todos, por favor, não vamos fazer aquilo que está acontecendo na 44. As pessoas abrindo a porta pela metade, entrando muita gente dentro daquele ambiente que é restrito. Daí a pouco que nós estamos assistindo as pessoas pela rua toda, muito sem o uso da máscara. As pessoas colocando a máscara assim. Para que serve uma máscara sendo colocada no queixo? Então, vamos realmente ajudar também. E para descontrair, o governador também falou sobre a expectativa do lançamento da cerveja de mandioca, produzida pela Ambev em parceria com produtores goianos. Já que não pode falar tudo, eu vou perguntar só um pouquinho. Olha, o rótulo é maravilhoso. Era isso que eu queria saber. Está bonita? O rótulo é maravilhoso. Olha, também tive a oportunidade de degustar. Olha, até o Tony aprovou, disse que ela é extremamente competitiva, entendeu? Toda matéria-prima vai ser nossa e vai ser produzida, gente, nas regiões mais carentes de Goiás. Ela vai começar, já tem vários produtores rurais, pequenos produtores rurais, assentados. Pessoas que vivem ali, está certo, daquela agricultura pessoal mesmo, familiar, entendeu? E que a Ambev, junto com a nossa Secretaria da Agricultura, eles já estão credenciando.